Estamos de volta com o diretor-geral da Alerj, o engenheiro Wagner Wicker, para falar sobre a Rota 4B. Wagner, a gente conversou nos outros dois blocos sobre a importância estratégica desse projeto para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro nos próximos anos. Agora, é importante também falar sobre essa questão da sustentabilidade, de que forma também trabalhar essa rota, também trabalhar a chegada do gás nas matrizes industriais que podem ser construídas em torno dela pode ajudar também nessa questão da sustentabilidade. Olha, o gás sempre tem uma contribuição muito importante para o meio ambiente. Quando a gente desenvolve um projeto desse, a gente simula talvez o aumento de quantidade de postos de GNV para mais 150 postos na Baixada. E os veículos, a GNV, logicamente, até tem um gasto para o taxista, porque ele usa muito, é muito menor, logicamente, acaba sendo um processo de transferência de renda, mas você tem um nível de emissão muito menor. Muitas operações hoje, especialmente siderúrgicas, da Gerdau, da Térnio, eles teriam uma retirada do processo de emissão muito positiva na hora que tem o gás, logicamente, ele tem que ter preço. Então, a entrada do gás, ele tem um ganho, ele torna a nossa atividade da indústria, a nossa atividade de mobilidade, ela é muito mais limpa, muito mais, e muito mais adequada, Genza, a um Estado produtor de petróleo e gás. Nós temos esse ativo, esse asset, a produção de gás, ela é sensacional, e a gente não pode abrir mão dela. Até porque, como disse, nós já subsidiamos esse diferencial para outros Estados. O diferencial que Estados nós temos, por exemplo, o Centro-Oeste tem um diferencial onde gera o emprego do agro, e o agro não paga imposto aqui, porque é pela Lei Candi, mas nós somos os portos, efetivamente, que exportamos. E sem os portos, ele não consegue, muitas vezes, não só aqui, Rio, São Paulo, Paranaguá, eles não conseguem exportar. Minas Gerais, Minas Gerais. O imposto, a geração, inclusive, da contribuição hoje na mineração, que substituiu o Cefem, é pago na mineração. Hoje que você paga nos terminais de minério, é uma questão muito pouca. Chega o gás, tem que ser o nosso diferencial. Cada um tem o seu diferencial. E esse diferencial, a gente não pode abrir mão de maneira tímida ou omissa para outros estados, especialmente quando nós temos vantagens comparativas. É inadmissível que a gente chegue a uma linha de 500 KV em Paracambi, cruzando de norte a sul, feito pelos chineses, e a gente não esteja injetando energia aqui, que a gente pode gerar energia pelo próprio gás. Então, essas questões, e isso é fundamental na modelagem de projeto, elas devem ser percebidas. As externalidades, os ganhos econômicos e os ganhos ambientais, eles devem ser considerados. E tem um ponto nisso, Wagner, que é uma mobilização positiva à partidária, porque não é uma questão de partido. O partido tem que ser o Rio de Janeiro. Então, é necessário também esse diálogo com a bancada federal, com todos os atores envolvidos nesse processo, para poder reforçar a necessidade e a importância da construção dessa rota para esse desenvolvimento. Então, assim, é um esforço também, você falou, de estar falando com todos os players, que precisa acontecer, né? A gente precisa também brigar pelo nosso desenvolvimento aqui do Estado. E entendendo que a gente tem uma grande concentração de habitantes na região metropolitana, e que esse tipo de chegada desse combustível ajuda muito a pensar futuro e a pensar o que pode ser desenvolvido no entorno dessa rota. Ô, Geis, esse é um aspecto muito importante. Na hora que a LER desenvolve o Fundo Soberano, o Estado concorda recebendo o adicional de rótulos, participações que venham a ser gerados, esse Fundo Soberano, que o próprio André tem colocado, ele pode servir para criar condomínios industriais ao longo do arco rodoviário, que se não for ocupado com projetos desses, pode ser ocupado por ocupações irregulares. Ele pode estar criando fundos de financiamento à operação para desenvolver empresas. E se ainda tem o gás com valor diferenciado, e você pode criar preços diferenciados, basta aprovar como processo na agência reguladora, você potencializa toda aquela região. É a mesma coisa a ZPE. E essa região tem um grande porto. Então, a gente tem todas as condições que devem ser pensadas como estratégia, como benefícios, e que a gente alavanca muita coisa. Eu não tenho a mínima dúvida que esse pensamento, você colocou muito bem, ele não tem partido, não tem dono. Eu tenho só a minha dedicação, que eu faço porque eu gosto. Na realidade, eu gosto de fazer. E foi até uma maneira bem boa, que como eu oriento, eu oriento hoje 15 jovens, a maioria de estudantes de engenharia. E eu trabalho muito para eles desenvolverem projetos. E esse eu tive a oportunidade de desenvolver com o Francisco, que é o meu filho, que sempre, desde pequenininho, vai na área de energia. Ele praticamente nasceu eu sendo secretário de energia. Então, ele me ajudou, porque todas aquelas modelagens de ferramentas que você não tinha no passado, hoje você tem. Eu trabalhava na Petrobras quando eu desenvolvi o duto. Basicamente, a gente marcava um mapa na parede e botava as taxinhas. E com o meu amigo Marco Antônio da Rocha Tristão, eu ficava pensando. Hoje não. Você modela tudo na internet, com sistemas modernos. e isso até me atentou para uma coisa que eu não tinha essa expectativa. Quando eu fui modelar as duas rotas, 4A e 4B, quando a gente vê a distância, apesar do campo estar mais para dentro da divisa de São Paulo, a distância é a mesma. A distância é pila. Não há diferença nenhuma entre levar para o Rio ou para São Paulo. Aqueles que falarem, vai levar o gás que está em São Paulo para o Rio. Não. Apesar de gás do Rio, sempre tem ido para São Paulo. A distância é praticamente a mesma. Então, os investimentos, inclusive do duto submarino, ele é o mesmo. E o Rio de Janeiro tem perdido muita coisa na área de energia. Basta ver a lei que foi da venda, a permissão da desestatização da Eletrobras, que colocou como compulsória a geração de energia em locais onde não tem a gás nacional. Praticamente aligiando, só conseguimos uma pequena emenda do senador Carlos Portinho, mas praticamente aligiando grandes projetos do futuro, caso a destatização aconteça, fora do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter esse posicionamento, cobrar, porque, senão, as nossas vantagens vão perdendo. E a indústria naval, a gente conseguiu retomar e hoje voltou para o zero. Será que o Rio de Janeiro não vai conseguir efetivamente, aproveitando que hoje a gente tem um presidente da República que é carioca, nós temos ministros do STF que são cariocas, o ministro da Economia que é carioca, o ministro da Infraestrutura que é carioca, o governador que é carioca. Eu tomo todas as vantagens hoje e esse alinhamento de planetas, nós devemos usar, inclusive com a inteligência dos players que estão participando do fórum. Tem um ponto importante, o slogan desse programa Rio em Foco é que política e economia caminham juntas. A gente sabe que, na real, normalmente há uma dissonância e nesse ponto específico e nesse projeto da Rota 4B é possível que a gente mostre na evolução e nessa luta o quanto a economia e política caminhando juntas elas podem gerar ótimos momentos para o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que é um ponto importante de reforçar o quanto a gente precisa dessa consonância, do entendimento e do jogo político, de chegar e apresentar as melhores condições. O Estado tem já vantagens, mas elas por si só não vão ser capazes de mudar o jogo se a gente não tiver as pessoas brigando por elas. Você é um grande lutador e sempre muito ativo trazendo projetos, trazendo uma forma de pensar como é que a gente projeta o futuro. Então, enfim, queria que você, nesses momentos finais do programa, falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão que eu acho que foi muito legal que você trouxe. É preciso sonhar, mas é preciso também fazer com que o sonho vire realidade. tem uma luta quando a gente acorda todo dia e essa tem sido a sua recentemente. Um dos livros que eu sou autor, que é Cartas a um Jovem Engenheiro, eu criei um diagrama chamado lá de Tervique, que todo mundo usava. O pessoal sabia que Tervique era Victor, era o contrário. Eu acho que o sonho, ele sempre acontece. Todo grande empreendimento, ele acontece com o sonho. Você tem que acreditar e desenvolver. Eu falo, quando a gente desenvolveu, falava que o Paulo Gasquin, falava, não, vou ampliar o Polo de São Paulo, da Bahia. O GNV, quando a gente falou que ia explodir, no Rio, as pessoas não acreditavam, achavam que o Porto do Açú é um. Eu fui chamado de doido. Para cima e para baixo, acho que até quando eu encontrei um outro doido, que nem o Ike, que acreditou, a gente implementou. Ou seja, dá para fazer muita coisa. E você tem que pegar a ideia, logicamente, essa ideia, ela tem que ter uma lógica, tem que ter um substrato de produção técnica, ou pelo menos um projeto conceitual, e depois fazer detalhamento. Eu tenho, anteontem, eu liguei para um professor da Rural, que é um professor que admiro muito, e até falei com o professor Israel, falei, professor, vamos pensar, a Rural está na área de influência, a Universidade Rural, da área de influência da Baixada Fluminense. E desenvolver e produzir, na hora que a gente conseguir internalizar, passar isso para a cabeça de todos, o negócio anda. O próprio arco rodovidário, Geisa, eu me lembro que era em 98, eu estava na Fijan, ainda no governo de transição do Garotinho, todo mundo achava que era impossível, e a gente chamava de RJ-109, era só um pedacinho indo à Baixada, e depois foi transformado na BR-493, circundando, mas todo mundo achava que era impossível fazer RJ-109. Então você tem que ter essa modelagem, tem que ter essa lógica, unir, tem que juntar realmente as entidades, Fijan, Rio Indústria, Associação Comercial, Fê Comércio, FGV, todos que podem participar devem se unir, discutir e levantar a mesma bandeira, porque ganham todos no Rio de Janeiro. Wagner, muito obrigada por você reservar esse tempinho para conversar aqui no Rio em Foco com a gente. Só para lembrar, o programa Rio em Foco também está disponível em formato de áudio, é só procurar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL